Em algum lugar no ciberespaço. Bem, realmente, os guardiões não sabiam nem o que estavam fazendo. Realmente, eles eram loucos. Ah, sobre isso, desculpe, Zero. Por que... Hã? Por que você... É que... Bem, eles são feitos do meu DNA, ou seja... Literalmente, eles são a parte de mim. Exceto o copi... Uma parte do X? Ah, eu amo o ator. Me faz sentir tão bem. Vamos lutar, não vou deixar você chegar a ter o meu mestre. Obcecado, agressivo. Não importa quantas vezes me ataque, eu sempre vou me defender. Estranha. Não deixarei você chegar a ter o mestre X. Mesmo que isso custe a minha vida. Submetido. O novo paraíso surgirá. Graças a mim. Responsável. O quê? Qual o tipo de... De... De genética? Senhor Zero. Bem, olá. Esse vídeo é uma fã dublagem, então não leve a sério. E essa é minha primeira fã dublagem, então... Algumas frases em inglês eu não soube traduzir, mas espero que goste. Se inscreve no canal e deixe o like, ative o sininho para não perder nada e... E aí? E aí